Mateus pode se considerar um milagre. O afundamento na cabeça é a herança deixada pela agressão que ele sofreu no dia 2 de fevereiro. De lá pra cá, enfrentou uma verdadeira batalha pra viver. E venceu. Sobre ele também, né? Chorou? É, sobre ele também. Chorou? Sim. É vontade pra casa, né? A única coisa que eles falavam pra mim é que... É pra não criar expectativas. Porque o estado do Mateus era gravíssimo. No entanto, teve pneumonia, febres, infecções. Então, tudo isso altera o quadro clínico de um paciente. E os médicos que falaram que ele não sobreviveria, talvez... Ah, se o Mateus sobreviver vai ficar com sequela, não cria esperança. Viram o Mateus saindo da UTI andando. O jovem teve politraumatismo crâniano e perdeu massa encefálica. Tudo isso depois de ser agredido por torcedores do Goiás. Era um domingo. Teve jogo do Goiás contra o Vila Nova e era a torcida única favorecendo o time esmeraldino. Por isso, o Mateus foi assistir ao jogo na casa de um amigo. Junto, inclusive, com amigos que eram torcedores do Goiás. O jogo deu empate. Eles saíram de lá em quatro amigos, dois que eram torcedores do Goiás e dois do Vila Nova, a caminho de uma distribuidora de bebidas. Antes de chegar, eles foram abordados por torcedores do Goiás, em torno de três, que já saíram do carro, um deles com uma barra de ferro na mão, indo atrás de um torcedor do Vila Nova. O Mateus foi acertado por essa barra de ferro três vezes na cabeça. Os torcedores do Goiás, amigos dele, ainda tentaram impedir essas agressões, mas não conseguiram totalmente. Ele já caiu desacordado no chão. Foi direto para a UPA Flamboyant e de lá ao Hugo, onde ficou internado 23 dias, sendo 21 entubado em um leito de UTI. Ele não se lembra de nada. Os dias no hospital foram praticamente o tempo todo em coma induzido. Ele estava entubado. Eles me pediram autorização para fazer atráquio. Eu liberei, porque a gente não sabe do dia da manhã. Aí nós liberamos fazer atráquio. No dia que era para fazer o procedimento, começaram a diminuir a sedação dele para ver como é que ele ia se reagir. Simplesmente ele acordou, arrancou o tubo, os médicos viram que ele estava bem, desligou os aparelhos e ficou monitorando. Dois dias depois teve alta da UTI. Você escutou ela falando que ia fazer um atráquio em você e te deu aquele desespero, se tirou. Tipo assim, não faz, estou vivo. Isso mesmo. De sequelas, só o afundamento no crânio e a dificuldade na fala, que será facilmente corrigida em sessões com fonoaudiólogo. Matheus ganhou alta nesta terça-feira. Coincidentemente, foi o mesmo dia em que um dos suspeitos pela agressão foi preso. Mark Schweiser Andrade de Lima, mais conhecido como China, alegou legítima defesa. Eles confessam o crime, só que alegam que estavam sendo perseguidos por torcedores do Vila Nova e para não ficar sendo perseguidos naquele mesmo dia, eles foram e enfrentaram eles. Um menor também participou das agressões. Ele não foi identificado. Já o terceiro envolvido, José Simões Ribeiro Lopes, está foragido. Quem souber notícias pode denunciar a 1197 da Polícia Civil. Vamos preocupar com a vida do Matheus, fazendo as fisioterapias, fazendo o tratamento. Agora a justiça toma conta, não cabe a mim, e sim as autoridades. Também não vou mais andar com o meu camisa na rua. Continua torcendo pelo Vila. Sim, torcendo assim. É seu amor, assim. É o meu amor mesmo. É, cara. Não, não é isso.